O Jace ia pegar um gáspão, o Jace vereador, o Jace vereador e ele, é quem tiraram, foi morrido. O Jace, o Jace, o Jace, o Jace, o Jace e o Jace, o Jace sábado, o Jace... Eu não acho ruim quem a favor dele, porque vocês estão defendendo a comida do crime de vocês. Essa cidade não tem emprego, então vocês dependem da prefeitura para comer. É natural, eu não fico com raiva quem me acha isso, quem me chama disso e aquilo outro não, porque vocês estão fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Defendendo de vocês. Agora não é justo vocês passarem a vida toda votando em voto de cabrecha e a cidade abandonada. Essa cidade está um lixo. Essa cidade, olha, a cidade não é nada, tudo que vocês querem desfraguirte. Então, vocês têm direito, não é dever, é direito, é direito à saúde, à educação que vocês não têm. A obra de quatro salas de alvo que eu estou fazendo, hoje ele mandou botar um cadeado na Cixerna para parar. Que prefeito é esse? Que prefeito é esse? Aí vai lá, aí ele dá um pãozinho, um pãozinho, um remedinho e não sei o quê, que ficam enrolando com imolas o resto da vida há oito anos. E vocês ainda votam, votam no cantado dele, que vai sair igualzinho. Ele vai ser o secretário de infraestrutura, viu? Não faz uma obra e vai ser o secretário de infraestrutura. Rapaz, ela só vai. Vota, vota em jato, vota em jato, vota em jato, mas foi. Vai dançar, não vai. É papai. Só um favor de prenda, pode dar o que der. É só. Eu defendo ela de carne e unha, acho que ninguém achar. Qualquer coisa eu lhe passou do Val, do Val vem bater aqui, ó Eu sou a favor quando as coisas saem da floresta, não é uma corrupção não O prefeito passou oito anos no poder, enganando o povo